Agora o esporte nesse sábado na Ponta Negra teve a final do Beat Games, uma competição de quatro modalidades que reuniu cerca de 300 atletas de quatro países. Uma competição internacional. Por isso, a disputa foi acirrada. Os atletas competiram em quatro modalidades na praia. Duas delas foram handball e vôlei. Na semana passada nós fizemos aqui a fase nacional desse mesmo evento. Os atletas que ganharam a fase nacional brasileiros ficaram aqui para disputar. Então a gente tem aqui Chile, Uruguai, Argentina e Brasil também. Pela primeira vez em Manaus, as meninas do Uruguai comemoraram a conquista da medalha de ouro no Beat Hand. Para nós é muito importante. É o terceiro ano que venimos a participar. Sempre estamos esperando que chegue o momento para vir, porque aqui nos tratam muito bem. São muito amáveis. Mas também teve representantes do Brasil na final. Os manauenses perderam o primeiro set da partida, mas a vontade de vencer no segundo era maior. No primeiro jogo contra a Argentina, nós ganhamos de dois setes a zero. E agora eles ganharam o primeiro set e a gente vai tentar incutuar agora para esse segundo set conseguir a virada. Já as meninas de Roraima, depois de três meses de treino para esta competição, conquistaram o segundo lugar. A gente vem já da fase nacional que nós participamos. A gente conquistou o segundo lugar na fase nacional. Isso foi o que deu a oportunidade para a gente competir o internacional e representar o Brasil. Essa foi a primeira vez que Manaus recebeu o Beat Games, jogos de praia universitário internacional. Olha gente, muita festa e emoção marcaram a semifinal do programa Art Music aqui da TV em Tempo, que revela grandes talentos no Amazonas. Hoje nós vamos conhecer os três candidatos que vão disputar a grande final no próximo sábado. Foram 900 vídeos enviados pelos cantores e dos 42 candidatos escolhidos, apenas sete chegaram à semifinal depois de sete eliminatórias. Antes do show, expectativa da família e de amigos dos semifinalistas do Art Music, que chegaram ansiosos. Estamos bastante animados, preparação a mil e super ansiosos, né? Para ver ele dando um show como sempre, arrasando. E no camarim, então? Aí é que o nervosismo tomou conta. Os artistas se preparavam com ansiedade para subir ao palco. Eu, pelo menos, fico muito insegura, mas com fé em Deus a gente vai conseguir, vamos dar o nosso melhor. Independente de qualquer resultado, já somos vencedores. Os jurados estão cada vez mais criteriosos nessa reta final. Tem que passar tranquilidade, ele tem que ser afinado, ele tem que se envolver com a música. E agora não tem ruim, agora só tem os melhores. Então não tem, cada erro é fatal. Em poucos minutos começou o show, abrindo a disputa na semifinal, Altair Diniz com a música Explode Coração, de Gonzaguinha. Depois foi a vez de Débora Rodrigues, que tem se destacado com o ritmo do Axé. E na semifinal, brilhou com a interpretação de Faraó. Krishna Penutti deu prosseguimento à disputa pra lá de acirradas. Em seguida, Mara Lima brilhou com a música Last Dance. Kézia Neves deixou de lado o nervosismo e fez bonito no palco do Art Music. Rodrigo Leoncini optou pelo romantismo com a música Eu Sei Que Vou Te Amar. E Yasmin Rodrigues, de 20 anos, foi quem encerrou a semifinal. A grande final do Art Music acontece no próximo sábado, dia 16, do Teatro Amazonas, a partir das 11h15 da manhã. E apenas os três semifinalistas vão disputar a final. E depois da grande expectativa, os três finalistas foram anunciados. Rodrigo Leoncini, Mara Lima e Débora Rodrigues. Um deles será o grande campeão, o campeã do Art Music. Não tenho nem palavras, porque tanta gente boa, muita gente competente, muita gente extremamente talentosa, o Amazonas tem, né? E esses talentos estavam todos escondidos. E hoje tá aí pro Amazonas ver, quem sabe um dia daqui pro Brasil e daqui pro mundo, né? Deus é maravilhoso. E nos permitiu essa oportunidade de estar entre os candidatos que não têm essa possibilidade de já cantar na noite, né? E a gente ter essa troca de experiência. Muito obrigada a todos, vocês estão de parabéns, que esse concurso não pare por aqui. É realmente inacreditável. É o sonho da minha vida, cantar no Teatro Amazonas. Então ter essa oportunidade é incrível, hein? Não dá pra descrever o que eu tô sentindo nesse momento. Dia 16, 11 e 15 tem a final. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui, mas você pode acompanhar a gente pelo Facebook e também pelo YouTube. Muito obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana pra vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho